Olá pessoal, bem-vindo mais um bate-papo aqui no nosso canal, o canal da Eletricidade, que hoje vai trazer para vocês algo sobre o poderoso mercado da segurança eletrônica no Brasil. Esse mercado ele movimenta cerca de 5 bilhões de dólares por ano apenas no Brasil e emprega mais de um milhão de profissionais de forma direta e indireta, tá ok? Portanto, trata-se de uma grande oportunidade de trabalho. Quem tem o domínio da segurança eletrônica no Brasil, tanto pode trabalhar em empresa de segurança como pode montar o seu próprio negócio e ganhar muito dinheiro com isso. Por quê? Porque a insegurança do Estado em garantir segurança, que é bastante ineficiente, ele faz com que esse mercado cresça no ritmo de 13% ao ano. Esse crescimento já vem desde 1999 e está em plena ascensão, tá ok? Então trata-se de uma grande oportunidade para você ganhar dinheiro. E eu trouxe aqui hoje esse DVR da Intelbras, que é o VD8E240C. Esse DVR é um gravador de vídeo digital baseado em câmeras de segurança que tem uma compressão H.264, que é uma das melhores do mercado. Esse DVR aí não é o melhor e também não é o pior, né? Já que nós temos DVRs aí com grandes capacidades de armazenamento, esse cara aqui está limitado a 2TB. Ele tem um HD de 2TB, porém, dá para gravar meses de imagem no HD desse tamanho, tá ok? Esse DVR, ele tem alguns recursos muito interessantes, porque além dele ter 8 entradas para câmeras, né? Entradas para vídeo, BNC, ele também tem 4 entradas para áudio, que você pode associar o áudio àquela câmera lá, né? Além disso, ele traz 8 entradas para sensores, né? Sensores normalmente fechados ou abertos, que você pode configurar aqui, né? Normalmente sensores de presença, ativos ou passivos, desses utilizados em segurança eletrônica, tá? E 3 saídas a relé, onde você pode colocar sinais de tensão ali e poder acionar cargas, como lâmpadas, sirene ou o que mais você quiser, tá? Nós vamos fazer uma demonstração operacional sobre isso aqui, ainda neste vídeo, tá? E é muito interessante isso, pessoal, colocar, transformar um DVR desses numa central avançada de alarme, onde os sensores detectam a intrusão de uma pessoa. Inclusive, você pode utilizar sensores como esse aqui, que é completamente para uso externo. Esse cara aqui pode ficar no tempo, é a prova d'água, né? E é completamente imune a animais de até 40 kg, ou seja, ele não atua com animais com menos de 40 kg. Além disso, ele tem duplo feixe, né? Ele trabalha com micro-ondas e piro elétrico, tá? Então, esses sinais, eles devem ser correlatos e evitam aí mais de 90% dos alarmes em falso baseado em presença. Você pode utilizar esse tipo de sensor nesse DVR e, dessa forma, transformar o seu DVR numa central de alarme, tá? Você pode usar até 8 sensores desses, um para cada câmera, já que a câmera também detecta movimento. Só que a detecção de movimento de uma câmera é um negócio completamente ineficiente, né? Porque qualquer mudança de luz naquele ambiente já faz com que haja tal acionamento do relé, tá? Então, os sensores de presença são muito mais precisos, evitando alarmes falsos. E aí, quando o sensor detecta uma intrusão, o próprio DVR já toma uma série de medidas. Ele começa imediatamente a gravar aquela imagem ou qualquer outra câmera que você quiser associado ali àquela área de intrusão, tá? Bem como ele já manda e-mails, fotos, né? Aciona alarmes, tira fotos e manda para a pessoa, visto se tiver configurado numa rede de internet. Com esse DVR também você pode acessar as imagens através da internet ou pelo seu smartphone, né? De qualquer lugar do mundo e observar imagens gravadas, mexer com configurações, enfim. É muito interessante isso que nós vamos falar já já, tá? Então, basicamente, aqui nós temos quatro modelos de câmaras. Essa aqui que tem, se não me engano, 26 LEDs, né? É uma mini dome da Intel Brás. Essa aqui é a VMD53020IR, tá? O que é IR, pessoal? Infrared. Esses LEDs aqui, eles acendem no escuro e, como ele tem um comprimento de onda que é invisível ao olho humano, a gente não consegue ver, mas a câmera consegue. Isso funciona como uma lanterna para a câmera, tá? Que faz com que os LEDs só acendam realmente no escuro, tá? Assim, economizando energia na fonte. Então, essa aqui é uma câmera básica, né? Aí você tem câmaras mais avançadas, como essa aqui, uma câmera de alta definição e tem um alcance para 50 metros. Essa aqui tem um alcance de aproximadamente 15 metros, essa câmera aqui. Essa aqui já tem um alcance maior pela quantidade de LEDs dela, né? E tem uma lente também especial para grandes distâncias, né? O alcance dessa câmera aí é de 50 metros. Você tem essa câmera aqui profissional, né? A alta definição, né? Inclusive, a vantagem dessa câmera é que você tem uma gama de lentes que você pode trocar aqui, né? Lentes multifocais ou lentes... E são utilizadas realmente onde você quer dar alta qualidade. Normalmente, são utilizadas em bancos, né? E instituições financeiras, onde você tem grandes detalhes na imagem. E essa aqui é uma câmera IP, que é a bola da vez do momento, né? Existem vários modelos de câmera IP. A gente vai falar mais sobre essa câmera ao final desse vídeo. E, portanto, eu espero que vocês não percam essa parte, né? Muito interessante os recursos dessa câmarazinha aqui. Muito legal mesmo, né? Ela é uma espécie de speed dome, isso aqui, tá? De baixo custo. Então, as conexões padrão que você tem nesse tipo de câmera é a seguinte. Você tem um conector BNC macho, né? Que deve ser conectado num conector BNC fêmea, como esse aqui. Esse conector aqui, ele é um conector soldável e, se você não fizer a solda bem feita, você vai ter problema sério de qualidade de imagem. Esses problemas respondem por mais de 90% dos problemas relacionados à qualidade de imagem da câmera, tá? É um problema realmente sério, esses conectores BNC. Se você não utilizar um cabo de boa procedência, né? Uma malha boa. Esse aqui, por exemplo, é um cabo coaxial de 4 milímetros com malha de 90%, né? Então, você coloca esse conector BNC aqui e pluga na traseira do seu DVR. Lembrando que esse cara tem capacidade para 8 câmeras, tá? Mas existe no mercado com capacidade para 16, 32 e até mais que isso aí, tá ok? Esses cabos aqui, que também tem... Ele leva a alimentação para a câmera através de um par trançado que tem dentro dele, tá? Ele é indicado para distâncias de até 100, 200 metros no máximo. A partir daí, você já vai ter atenuação do sinal e muito ruído, né? Provocado aí pelas interferências eletromagnéticas, tá? Se você quiser distâncias maiores que essa aí, aí a gente recomenda você utilizar o Video Balloon, né? Então, o Video Balloon são esses carinhas aqui que são casadores de impedância, né? Ele é um interface que leva o sinal da câmera através de um cabo de rede, né? O cabo de rede também tem que ter uma categoria muito boa para poder o sinal chegar, né? Normalmente a gente recomenda cabos blindados, o TP categoria 6, né? E você consegue levar essas imagens para distâncias de até 400 metros, utilizando aí um par de Video Balloon passivo. Agora, se você quiser distâncias maiores ainda, aí você pode utilizar um par de Video Balloon ativo, né? Que é um amplificador operacional e ele tem uma alimentação externa aqui de 12 volts, né? Esse cara aqui consegue levar o sinal da câmera através de par trançado para as distâncias de até 4 quilômetros, pessoal. É um absurdo o negócio desse, né? Então, você usa dois, tá? Um na ponta e o outro no outro. Eventualmente você pode utilizar um no meio do caminho também, né? Lembrando também que esses pares trançados, você pode levar mais de uma câmera, né? Pelo mesmo cabo. Lembrando que esse tipo de arranjo aqui, você não pode, em hipótese alguma, levar a alimentação da câmera por aqui. Porque isso atenua completamente o sinal da câmera, tá? Isso não pode. Essas câmeras normalmente são... Normalmente não. Na maioria esmagadora das vezes, elas são alimentadas por fontes de 12 volts. Isso aqui é uma fonte chaveada, né? De 12 volts e tem 1 ampere na sua saída, né? E essa fonte é conectada no próprio cabo da câmera aqui. E como ela tem 1 ampere, dá para alimentar tranquilamente duas câmeras dessas aí. E existe no mercado fontes com capacidades maiores para 5, 10, 15, 20, 30 amperes, tá? Então é isso. A gente vai ficar agora com a demonstração operacional aqui do vídeo do nosso DVL, tá? Vamos lá então, pessoal. Nós vamos colocar um sensor na entrada dele, um sensor de presença, que é esse cara aqui, né? Um sensor de presença passivo, da Paradox, tá? E esse DVR também tem três saídas. A relé, né? Relé C, onde você pode colocar uma carga de até 1 ampere, no máximo, tá? Havendo necessidade de colocar uma carga maior na saída desse DVR, aí você faz um interface de potência baseado em contator. Como essa lâmpada é uma lâmpada LED de 180 mAh, então eu vou ligar diretamente no relé, tá? Não tem problema nenhum. Então, pessoal, você vem aqui em menu principal, ajustes, alarme, tá? Você vai escolher a sua entrada. Como eu disse, ele tem oito entradas para sensores de presença. Esse sensor pode ser do tipo normalmente aberto ou do tipo normalmente fechado, tá? Ou seja, quando ele detecta uma pessoa, ele abre. Então, o DVR vai entender esse sinal e vai acender uma lâmpada ou outra carga que você queira lá, tá? Então, aí eu vou... Essa lâmpada está relacionada à entrada 1. Aqui você vai habilitar ou desabilitar essa função, né? Aqui é a duração do evento, ou seja, quanto tempo é que o sensor tem que ficar aberto para que a carga seja acionada, né? Esse aqui é o pós-alarme. Isso aqui é quanto tempo a carga vai ficar acionada. Esse número aqui eu coloquei 3 segundos, mas você pode colocar aqui até 3.600 segundos, tá? Aqui habilita a saída de alarme. Aqui nós colocamos a saída 3. No caso aqui nós temos 3 saídas. E nessa demonstração aqui eu tenho uma lâmpada ligada aqui e uma sirene ligada aqui no 2. A princípio nós vamos trabalhar apenas com a lâmpada. Depois eu coloco só a sirene para vocês verem como é que funciona, tá? Você pode também configurar aqui esse DVR para enviar mensagens. Caso ele esteja ligado a uma rede, né? Uma rede de internet. Ele tanto envia mensagens como ele envia e-mails, né? Você pode clicar aqui para enviar e-mail. E você pode pedir para gravar o canal onde está associada a câmera. No caso aqui a nossa câmera, essa câmera aqui está ligada ao nosso canal 2. E toda vez que o sensor de presença detectar movimento, eu quero que grave no canal 2. Eu posso gravar todos os canais se eu quiser, tá? Esse aqui, pós-gravação, é o tempo em que o DVR vai continuar gravando após o sensor parar de detectar movimento, tá? Isso aqui é uma pequena buzinha que tem dentro do DVR que também pode ser acionado apenas para avisar a quem estiver fazendo monitoramento que houve ali uma violação, tá? Então, aqui nós vamos fazer... Essas configurações aqui é para acender uma lâmpada durante 3 segundos. E vamos ver aqui agora como é que isso funciona. Eu vou fazer o movimento. Olha só, a lâmpada já acendeu. Ela vai ficar acesa durante 3 segundos e vai apagar. E aqui você monitora todo o status do alarme aqui nessa telinha aqui, ó. Você vai monitorando o que está acontecendo, né? Quer ver, ó? Apagou, né? Agora, vamos fazer o seguinte. Vamos desabilitar a nossa lâmpada e habilitar uma sirene. Eu desabilito a saída de alarme número 1 e habilito o número 2. E a sirene vai tocar durante 3 segundos havendo intrusão aqui no local, tá? Se você preferir, você pode habilitar ambas, tanto a sirene quanto a lâmpada, né? Porque esse DVR tem 3 saídas, né? Eu liguei uma lâmpada aqui no 1, a sirene eu liguei no 2 e eu posso ligar qualquer coisa aqui, tá? No 3. E você configura esses tempos aqui, ó, individualmente. Você pode configurar um tempo para uma lâmpada e outro tempo para a sirene, tá? Então, vamos desabilitar tudo aqui e salvar, tá? Você também pode utilizar a própria câmera de segurança para detectar movimento. Só que isso não é muito preciso. Tendo em vista que qualquer variação na luz do ambiente pode provocar um alarme falso. Eu não gosto muito de utilizar isso aqui, tá? O índice de alarme falso aqui passa de 99%. Então, eu não gosto muito. Mas, se você quiser fazer, a configuração é muito simples. Eu vou selecionar aqui qual é a câmera que eu quero detectar movimento. Coloquei a câmera 1, né? Vou colocar aqui a câmera 2, que é a que está sendo usada aqui. Câmera 2. Eu vou selecionar aqui a sensibilidade, né? De 1 a 6. A sensibilidade em que ela vai detectar o movimento. A duração do evento. Quanto tempo é que essa câmera tem que passar a detectar o movimento para que haja efetivamente um alarme, né? Quanto tempo aqui em pós-alarme é quanto tempo essa saída vai ficar acionada, né? Semelhante ali, tá? Qual é a saída que eu quero habilitar no meu DVR? A 1, a 2 ou a 3? Posso ligar uma lâmpada aqui, uma sirene aqui, tá? E outra carga qualquer aqui no 3. Lembrando que essa central só tem 3 saídas e 8 entradas. Sendo uma entrada para cada câmera, tá? Então, você pode associar um sensor de presença para cada câmera, tá? E assim, o seu DVR Intelbras se torna uma central de alarme, capaz de enviar e-mail, tá? Fazer ligações através de uma discadora externa. Faz ligações para pessoas até 8 pessoas, né? Você pode ligar tanto para números fixos quanto para celulares. Enfim, dá para você fazer uma baita de uma automação predial com isso aqui e agregar muito serviço, tá? E ganhar dinheiro com esse negócio, tá? Então é isso, pessoal. A gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado aqui desse DVR da Intelbras, né? Que eu achei fantástico. Eu já instalei vários deles e todos os clientes estão muito satisfeitos com ele. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até o nosso próximo bate-papo. Um abraço e até o nosso próximo bate-papo.